Eu não sei beber, só uma, eu não sei beber, de boa, eu passo vergonha, eu viro outro eu. Hoje é sexta-feira, Platinha Desgraçado, volta aqui seu bosta, hoje é dia, bem, de tomar aquela agunha amarela, né, troca, você já sabe, né, bem, faz tempo que a opa nem fala dessas agunhas amarelas aqui, né, Platinosa, muito trabalho, bem, é, Platinosa, mas hoje é sexta-feira e hoje é dia de entortar o caneco, bem, pegar esse chassi de grigo que o Platina chama de corpo, né, Platinosa, e encher de arco, bem. Galera, olha só, tô continuando o vídeo de ontem, tá, lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom, e pra quem é fã do Project Evil assim como o Alpha, não se preocupe, Platinosa, que domingo acho que eu já posto outro vídeo pra vocês aí, tá, galera, já tô gravando o vídeo aí, galera, lembrando vocês que eu vou mostrar o meu ID aí do Project Evil, eu já mostrei, acho que no vídeo passado, né, tropa, mas eu vou mostrar o meu ID dessa, é, tanto do Lash quanto do Project Evil, tá, galera, Então, pra quando o Alpha entrar no servidor, você vai saber qual o Alpha tá lá e eu vou falar com vocês normalmente, tá bom, e eu vou comentar na rodada de guerra sim, tá, galera, não vou fazer igual antes que eu falar pra vocês, ah, se eu comentar na rodada de guerra é porque eu vou sair, tá, tropa, não vai ser mais assim, tá bom, então se eu comentar ou não, não importa, tá, tropa, quando eu for sair eu vou falar pra vocês lá na rodada de guerra, tô saindo no servidor, esse tipo de coisa, tá bom, abam! Eu decidi fazer dessa forma, tropa, porque tem muita gente que eu entro no servidor e pensa que não é o Alpha, né, tropa, aí quer tirar a print, a gente fica meio... Tem moleque de raio da Locus daqui, vai fazer muito barulho, né, bem? Ah, bã, latim, essa base é minha pra atinar a vez aqui. Então, mas enfim, continuando no assunto e vamos tentar terminar nessa vez, né, tropa, porque todo vídeo eu começo o assunto e nunca termino, eu mudo de assunto, mas não termino o assunto, né, pra gente, tropa? Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, por que que eu decidi fazer isso, tropa, porque tem, quando eu entro no servidor, as platinas querem tirar a print, só que eles não tem certeza se é o Alpha ou não, né, tropa, então todo vídeo agora eu sempre vou mostrar pra vocês, esse vídeo aqui não tem como, galera, porque eu já... já tá gravado esse vídeo, tá, tropa, então não tem como eu gravar de novo e mostrar o ID pra vocês, tá, mas nos próximos vídeos aí, todos os vídeos eu vou mostrar pra vocês o ID, eu vou colocar na descrição do vídeo também, pra vocês sempre, quando o Alpha entrar no servidor e eu falar na rodada de guerra lá, então vocês vão saber que é o Alpha verdadeiro, não é fake, tá bom? Bom, galera, eu vou terminando de raidar essa base aqui, parece que o Platino roubou minha bikezinha ali, né, bem? Platino ladrão de bicicleta, né, tropa? Mas enfim, eu vou tentar matar ele daqui a pouco. Esse ferro aqui, eu acho que eu vou jogar fora, não vou levar ferro pra base, não. Oi, Platino, ó, roubou minha bicicleta, falei, ó. Platino desgraçado. Olha, tá aqui que é minha bicicleta, Platino. Você vai tomar muito tiro, bem. Eu não tenho dó de Platino não, tropa. Cadê ele? Olha lá, ele aqui, ó. Oi, Platino, você tem que liberar dano, você tem que liberar dano, libera dano, libera dano, tomou 15, tomou 21, tomou 21, carrega a arma, puxar outra arma, tomou dano, não libera dano, meu Deus, tomou 35, tomou 14. Platino respeitou o Alpha bem, corre, seu boss, eu vou te pegar. O Abicicleta mostra no mapa, tropa. Aí ele, ele não, eu acho que ele não sabe disso, coitado, Platino. A base bem esquisita que ele fez aqui, o gabinete num canto, aí os loot, cada um num canto, né, mas... É, vamos embora pra base, depois eu peguei ele, tropa. Bom, começar a fazer a sala de 100 aqui, galera, como eu falei pra vocês, hoje eu vou começar a farmar bastante sala, né, tropa. Já raidei as bases que tinha no começo do servidor, ainda tem bastante base que dá pra raidar. Gente que tá entrando depois do início do servidor, né, tropa, tá entrando atrasado, né, bem, já vai tomar todo mundo famoso. Opa! Ó, rock de alta, boa! Amanhã quando virar a 3D Zone, já sabe, né, tropa, é só pegar a bazuca, bem. Minha rock não, já tem. Acho que compensa mais aprender a rock do que a C4, né, galera, porque a rock se acha bastante no início do servidor. Não precisa esperar virar a 3D Zone pra se achar, né. Bom, galera, falando nisso, vamos começar a fazer bastante sala de cartão agora, tropa, como eu falei pra vocês. Sala roxa ainda não compensa... Ô, meu Deus do céu. Sala roxa, galera, ainda não compensa fazer, tá, tropa? Por que que não compensa fazer? Porque a sala roxa não vai vir em loot bom, tá, tropa? No máximo vai vir, vai ser uma use, uma fama, essas coisas, assim, não vai vir nada de loot que presta. Por exemplo, um fuzil, uma dinamite, explosivo, roupa de estilo, essas coisas não vai vir, tá, galera? Só quando mudar a 3D Zone, ou seja, só quando começar a vender fama na 3D Zone, aí sim. Pra quem não sabe, galera, como é que funciona isso? Todos os servidores BR, todos, Fúria, Blood, Padrão, qualquer um, servidor BR, eles iniciam 1h da tarde, tá, tropa? No caso, pra mim, aqui em Mato Grosso, é 1h da tarde, tá? Mas também tem dois servidores, galera, que eles não iniciam todos os dias, tá? Eu não sei que dia que inicia o dia certo, mas não é todo dia que inicia igual os outros servidores, tá? Por exemplo, Fúria, Blood, Padrão, aquele modo sangrento, Raiva da Civilização, esses servidores iniciam todo santo dia 1h da tarde, tá, galera? Agora tem o servidor Guardian, tem o servidor modo Guardian, galera, e o modo captura, tá? Esses servidores, eles não iniciam todos os dias, também iniciam 1h da tarde, porém não é todos os dias que tem servidor novo, tá, tropa? Ah, bamba! Como eu, provavelmente deve ser porque muita pouca gente, né, galera, que joga, muita pouca gente, ô meu Deus do céu, É pouca gente, galera, que joga esses tipos de servidor, então o servidor não abre todo dia, tá? Porque o servidor sempre fica vazio Mas enfim, Platinovski, então eu espero que eu tenha ajudado vocês aí também Eu tenho um vídeo aqui no canal também, galera, a respeito dos servidores, tá? Explicando, cara, a respeito dos servidores, como é que inicia, como que entra no servidor Blood, como é que entra no servidor Fúria, padrão, esses tipos de coisa aí, né, Platinovski? Então, pessoal, eu acho que eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, Platinovski, você que é novo no jogo, é só você clicar aí e assistir esse vídeo, tá bom? Ou então você vai lá nos vídeos do Alpha aí, vai lá em mais populares, aí você vai achar lá o vídeo falando sobre os servidores, tá bom? E mais uma vez, tropa, eu quero agradecer a vocês pelo carinho de vocês, galera Chegamos aí, então, a marca de 55 mil inscritos, né, tropa? Muito rápido, bem, muito rápido mesmo, galera Quero agradecer muito o carinho de vocês, tá bom? Como eu tinha falado pra vocês, galera, a respeito aí das lives, né, vai voltar normal agora também Só que vai voltar normal lá no outro canal, tá, tropa? Pra quem não sabe, o canal também tá na descrição do vídeo aqui, então clica lá e já se inscreve no outro canal também, tropa É canal só de lives, tá, lembrando que nessas lives, galera, eu vou jogar com os inscritos, tá? Então se quiser jogar com o Alpha, corre lá e se inscreve no outro canal também E ativa o sininho também, Platinovski, pra sempre que o Alpha começar a live você já tá lá correndo, bem Eu vou jogar Platinovski, vou jogar Leste, vou jogar Free Fire, vou jogar Dark... Dark? Meu Deus, é Ark Platinovski? Platinovski já tá trocando as palavras já, bem E que é sexta-feira, né, tropa? Mas hoje você não entende que é sexta-feira, né, Platinovski? Então já deixa o like no vídeo, meu Deus, se eu coloquei uma bomba, ah, bamba! Eu acho que não vai dar pra colocar no meio não, tropa Hum, eu estudei bugs of the hackers Platin, ah, bugzinho, né, colocar só nenhuma mesmo Se eu errar o gabinete, ele lascou Com certeza eu devia estar pensando, né, Platin, mas ó, porque não rai da parede Não rai da parede, porque eu sei que a parede tá de ferro, né, Platin, ó, se eu não tá vendo, bem Eu sei quando você vai rai dar uma base, Platin, ó, primeiro, eu acho que não tem loot aqui, não Não tem loot aqui, não, tropa, vou tomar prejuízo, ah, bamb Boa, ah, bom, foi bem do lado do gabinete, pelo menos isso Eu já sabia que tinha, era a parede de dentro por fora Quer dizer, a parede de dentro era de ferro, Platin, ó, porque essa base aqui já é conhecida, né O Platin faz essa base aqui de longe, eu já sei, tá, base com parede redonda por dentro E o jogo vai tirar isso aí, viu, Platin, ó, porque eu ainda não... Provavelmente a empresa do Leste ainda não assistiu o vídeo do Alfa aí, galera Na hora que eles verem que eu mostrei pra vocês como é que faz esse tipo de base aí Rapidamente eles já vão corrigir esse problema Eles vão fazer igual lá nos outros jogos, né, tropa Porque tem a fundação própria pra colocar esse roof aí, né, essas paredes Eu acho que aqui no Leste já tem também, né, tropa Só que tá bugado e eles não sabem disso, né Tem um modelo de base aí, tropa, que eu criei, já nova Só que eu tô fazendo teste com ela ainda, galera Eu vou mostrar pra vocês, acho que no vídeo de amanhã, tropa Vou mostrar pra vocês como é que funciona ela Ela é parecida com aquela base pirâmide lá de 3 tetos, tá, tropa No caso ela vai ficar com 6 tetos, Platin, ó, na base, né E depois mais 2 em cima Enfim, vai ficar uma base muito top, galera, muito top mesmo Amanhã eu vou mostrar essa base pra vocês, tá bom Então, ó, acabei de achar uma base boot aqui também, tropa Eu espero que seja uma base boot, né Eu tinha vindo aqui, achei ela de liberação Porque loot ali fora é meu Ah, bama É, base boot mesmo, galera É base boot Boa O problema é que é fúria, né, tropa Se fosse um servidor padrão, pelo menos... Ué, cadê o Steel? Ah, tropa, não veio Steel Nem combustível, caramba Ah, meu Deus do céu Demorei um tempão, galera, pra nascer ali perto Pra poder conseguir arraigar aquele gabinete Ah, carambolas Aí, Fidro, vamos continuar fazendo nossa salada Opa, cartãozinho roxo, boa Vambora, bem Acelera, Platin, acelera, bem Ai, Dudu, só aquela mãozão Vou ter que ir lá pra fora pra fazer ele sair de trás de mim Já saiu? Tem só esse zumbi de pé aqui? Homem, zumbi nojento Vixe, esquisito Parece que tá uma... Sei lá, um negócio aí na boca dele Esquisito Temos que juntar o máximo do cartão roxo, galera Daqui a pouco já vira a Trade Zone Tá quase uma hora da tarde já Na hora que virar a Trade Zone Já tem que ficar esperando, tropa Mudou a Trade Zone Já faz a sala roxa E eu tenho que ficar marcando uma sala roxa, né, tropa E hoje em dia é meio complicado Como os platinhos já sabem Todo mundo já sabe disso O que acontece? Fica todo mundo, galera Do servidor, fica um em cada sala roxa Marcando um mapa, né, tropa Na hora que liberou ali a Trade Zone Começou a vender famas Mudou a Trade Zone Já todo mundo lá Trocando PVT Pra fazer a sala de cartão Platinho Morreu com a bosta Galera, esse servidor aqui Eu não sei o que tá acontecendo, tropa Mas tá muito complicado De achar engrenagem, viu, tropa Pensa no servidorzinho Que tá complicado De achar engrenagem, viu Tem um platinho ali 720, não sei o que HZ, eu acho Com o nick dele Ele tá pedindo O fofa engrenagem Mas eu falei Platinho, eu também precisando Bem, eu também preciso Preciso fazer meu planador Mas custou muito, galera Pra eu conseguir fazer Finalmente o meu planador Nesse servidor aqui, viu Esse luteo que era meu, galera Eu tinha que dar liberação aqui Bom, galera Voltei aqui no aeroporto Agora eu falei a sala de cartão Aqui, galera Quando você vem pra cá É sempre bom você vir Passar por aqui, ó Aquele guardinha ali Ele te arrasa Ele te regaça no meio Ele não para de atirar Enquanto não finalizar, tropa Então você passa sempre No cantinho Por dentro da casinha ali, tá bom Uma dica pra vocês aí Pra você que é novo no jogo E outra coisa também, galera Tem muita gente que é nova no jogo Não sabe Alpha, tem máscara nível 3? Tem máscara maior que nível 2? Mais forte? Não, Platinho Não tem Alpha, mas é porque eu tô Entrando na sala de cartão E tô tomando radiação do mesmo jeito Provavelmente, Platinho É porque você tá assistindo Os vídeos antigos do Alpha Antes dessa atualização O jogo atualizou, Platinho Quando você assiste os vídeos antigos lá Eu ficava trancado dentro da sala Esperando os cartões aparecerem Lembra? Provavelmente assistiu esses vídeos, né? Olha lá, galera Já vai mudar a tradezone, ó Ainda não mudou Só que vamos ver que hora que é aqui, ó Olha lá, meio dia 57 Daqui 3 minutos libera a tradezone E aí, já sabe, né, bem Vou ser o primeiro a fazer a sala roxa Daqui de... Pandit Camp Aí, galera Já deu uma hora da tarde Mudou a tradezone Já vamos falar Olha lá, tô falando, tropa Só esperando Ei, Platinho Tome Ei, Platinho desgraçado Você não vai fugir do Alpha, Tome Errei de novo, Tome Agora você morre Tome, morre igual bota a Platinho E aí, Topa, bem Vambora fazer a sala de cartão Ó Já achamos a dinamite C4, C4, C4 Dinamite de novo Duas dinamites já Pernilha de ferro, né, tropa Bazuca Aí, já tá vendo? A bazuca eu já achei, ó Só que eu vou fazer mais sala ainda Já achar logo a C4 Acho que eu vou fazer essa mesma sala aqui de novo Vou só esperar ela respawnar Vou ficar marcando o tempo dela, tropa Ó, e veio a KM também, ó Tudo numa sala roxa só, galera Duas dinamites Bazuca, KM E roupa de estilo Eu dou o seu Let's day bugs of hackers Black A bugzinho Não se preocupe, Platinho Eu vou terminar o assunto lá da sala de cartão Como eu tava falando pra vocês, Platinho Pra quem é novo no jogo Tava assistindo provavelmente o vídeo antigo, né, galera Os vídeos antigos do canal aí do Alpha, tropa Tem aquelas dicas que eu passava pra vocês Ficar dentro da sala de cartão azul, por exemplo Ou da sala de cartão roxo Com um cartão só Você fazia a sala do seu vidro inteiro Só que o jogo arrumou isso daí, tá, Platinho O jogo foi atualizado E agora não tem como mais Quando você entra na sala de cartão Você fica tomando radiação do mesmo jeito Ah, mas eu tô com a máscara nível 2 Não importa a máscara que você tiver, tá bom Qualquer, independente da máscara que você tiver Dentro da sala de cartão Você vai tomar radiação O jogo fez isso justamente pra não É, a galera não ficar trancada dentro da sala Fazendo sala de cartão Sem usar o cartão, tá bom Foi uma coisa boa com o Last Fade, galera Uma coisa muito boa mesmo Oxi Que isso, troca Como é que ele me acertou aqui dentro, meu Deus Olha isso É meio esquisito esse bicho aí, galera A mão direita dele é maior do que a Platina Tá pensando mesmo que eu, tropa Rapaz, eu não sei não, viu, tropa Mas essa mão dele Esse braço dele é muito Platina Não, pensa besteira, Platina Essa mão desse bicho desse tamanho, hein, tropa Eu não sei não, viu E é só um lado, né, tropa O outro lado tá normal Ei, Platina, meu Deus do céu Ah, não é possível, galera O Platina desgraçado Enquanto eu morri e voltei O Platina fez a sala de cartão Ô, bicho de misericórdia Mas eu te pego, Platina Ah, mas eu te pego Então, Platina Não tem como mais você ficar trancado Dentro da sala de cartão, tá Você vai morrer na radiação Independente se você tiver com a máscara nível 1 Máscara nível 2 Ó, bazuca e rocha Haha, maluco Ah, agora sim, bem Ó, dinamite também Meu Deus do céu É isso que eu falava pra vocês, tropa Hoje em dia o Lash acabou a graça por causa disso aí, ó Por causa disso não, ó O Lash acabou a graça por causa dos talentos, né, tropa Porque esse talento lá, sinceramente Só Deus na causa, viu O jogo ficou... Enfim, não vou falar nada, tropa Porque eu falei pra vocês Não vou mais ficar falando do jogo Mas enfim Eu jogei uma bosta, bem, Platina Não tem como não falar, tropa Quando eu lembro essas porcadinhas de talentos Dá um nojo, tropa Não dá nem pra trocar um PVP mais, galera Não tem como mais trocar um PVP Gravar aquele vídeo legal de PVP no Drop Essas coisas É quem atira primeiro morreu, tropa Quem atirou primeiro ganhou o PVP Igual a no Rush Você pode tá com um fuzil AK-47 Roupa a mais forte que tiver lá no Rush O cara vem com a pistolinha E se ele te ver primeiro, ele te mata Você nem sabe como que morreu Tão rápido que você morre Bom, galera Eu vou lá na 3-1 agora Eu vou triturar combustível, tropa Porque já vai mudar Já caiu o ar drop aqui, galera E eu tenho que começar a raidar, né, tropa Quero raidar o máximo possível De base antes do drop cair Não sei se vai dar tempo, né, tropa Porque eu vou ter que sair um pouquinho rapidinho Rapidinho não, né, galera Eu vou sair, mas eu vou demorar Acho que umas 2, 3 horas E pode ser que... Não sei, enfim Mas falando em sininho Eu tenho que sair pra editar o vídeo pra você, galera Então pode ser que eu nem vá no drop da medalha, tropa Mas eu quero muito ir, viu, tropa Eu vou fazer de tudo pra mim ir Mas eu tenho compromisso, galera E meio que complica um pouquinho pra mim Mas eu vou tentar gravar pra você o drop da medalha, galera Já começou a aparecer umas contas novas no jogo aí, tropa Provavelmente alguém que tá entrando pra usar a hack Com certeza Aí, galera, já vai mudar a trade zone, ó Quer dizer, já vai mudar a trade zone Vai cair já o drop da medalha, tropa Olha lá, ó Cai com 28 horas em ponto, tá, tropa? Quando deu 28 horas em ponto O drop da medalha cai Bom, galera, fiz a miséria com o Platinum E pediu uma arma pra comprar uma arma Eu falei, não, gente Pode deixar que eu te dou uma arma Tô com duas aqui Aí eu tô com a... Vou ficar com a M4 Vou doar essa QBZ pra ele aqui, tropa Eu já vou levar lá na base pra ele Eu toco a bazuca aqui com aquela munição anti-veículo Então se tiver o Platinum de carro lá no drop Já vai pro Beleléu, né? Então vou lá levar essa arma pra ele, tropa Já vamos preparar pra ir pro drop E amanhã o vídeo continua bem Galera, olha só Hoje é sexta-feira, você já sabe, né, tropa? Sexta-feira, bem, final de semana Vai curtir a vida Sai dessa bosta de jogo, Platinum